Vamos nessa. Eita, meu Deus, os palos estão tudo ao meu redor. Os palos estão tudo ao meu redor. Apesar de eu estar trapeira, tem um tablet na minha frente. Eu tenho um tablet, eu não tenho energia, eu moro na selva, mas o meu tablet, será que ele é energia solar? Pera, tem um rapaz aqui. Esse daqui não é um tal, não é um tal? Não, não é um tal. Pera, como que eu agacho? Meu Deus, não. Eu não agacho? Como que eu agacho? Oi, amigo. É amiga? É, enfim. Você, você tá aí? Amiga? Vim aqui na humildade solicitar o seu like. Não vai deixar de passar ele, né? E se quiser, deixa um comentarinho também. Vou responder todo mundo. Beijo. Boa tarde. Oi, Daniel. Como você tá? Aqui tá tudo certo? Se só pegar... Se só pegar pedra no chão... O que é essa, rapaz? Ai, que susto! Nossa, de repente apareceu um palco gigante. Meu Deus, amanhã tem uma arma. Oh, como você veio do mundo de fora? Ah, posso dizer. É, você não tem... Ah, não, gente. Como que eu vou fazer a tradução desse jogo? Eu não tenho como fazer isso. Eu vou ser banida. Essa live vai cair do YouTube. Mas tá bom. Ó, eu vou falar na maior normalidade, tá? Vocês tirem a quinta série. Ah, posso dizer. Você não tem cheiro de pó, você. Ah, tá. Muito obrigada, amiga. Eu tomei banho antes de vir. Escolher receita. Eu vou pegar um... Uma tocha ou um pau grande? Acho que eu vou começar com o pau grande. Eu quero um pau grande. Olha, tem um pauzinho aqui. Esse pauzinho é fofo. Eu tenho que bater nele? Eu não vou bater no pau. Puxa vida, viu? A desmonitização bate na porta, viu, mano? Exato. Ah, gente. Eu não queria... Matar a ovelhinha. Eu vou ter uma dessas outras ovelhinhas. Eu preciso bater na ovelhinha. Você bate na ovelhinha, que ela fica com pouca vida. Aí você joga a bola dos pau. Eu não tenho bola do pau. Meu Deus, ela chamou as amigas. Puta, lasquei-me. Não! Sai! Vem bater aqui na mulher. Aqui você não consegue, né? Aqui você não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Meu Deus, ela consegue. Ela está vindo. E eu vou morrer. A ovelha, eu vou ter que terminar de matar ela. Não! Eu vou ter que matar você, amiga. Você é demais. Você sabe demais. Sinto muito. Ih, tem um pau grande aqui. Rapaz, esse pai é comprido. Ai, não dá, velho. Não dá. Oi, Ibreus. E aí, está jogando pau também? Já montou muito em pau? Não, ainda não. Tem como montar no pau. Tem, tem. Dá pra voar no seu pau. É, tem como cavagar e voar. Poxa, eu... É, mano. Já vira aquela frase que dá pra toda obra. Pô, ela vai te dropar ovo, tá ligado? Ovo como, né? Aí, você consegue fritar e cumprir ele. Parabéns. Você pegou o seu primeiro pau. Peguei três pau, mano. De uma vez. Nazinhara! Sou a rainha dos pau. E aí, a Dermy vai ter que censurar muita coisa, hein? O que é que tá? Eita, tô pesada. Vixe, Maria. Agora eu vou ter que... É, então. Ó, te ensinar a te ensinar a mecânica importante. Tá vendo que ele tá... Falando pra você apertar E, mano? E? É. Não! É final? Não! Então, calma, calma. Não se desespere. Aí, você, tipo, libera seu... Seu pau? Não, pau, volta aqui. Pra ficar com você, tá ligado? Ele vai te seguir e tudo. Tem uns que te protegem, tem uns que te dão escudo, tem uns que vão te curar, tem uns que vão bater. Eu tô indo ali na caixa dos pau. É que eu tô indo muito lento, assim. Espada nas minhas costas, tá pesada. Ó, eu coloquei comida aqui no outro baú. Ó, ele tá minerando bagulho aqui. Ah, que bonitinho! Ele chuta e as ovelhas traz pro baú. Poxa, que trabalhinho aqui, que lindo! Poxa, eu coloquei comida aqui no outro baú. Poxa, eu coloquei comida no outro baú. Poxa, eu coloquei comida no outro baú. A gente tem que achar mais pinguim e mais qualquer bicho de água. Deixa eu entrar aqui nessa torre. O que é isso? Ah! Vou esquecer. Mi! Meu Deus! Tu pegou... Não! Não, não tem como cancelar. Ah, eu apertei. Eu achei que... Ah, eu achei que... Ah! Tem como sair? Não sei, pera. Deixa eu ver. Nossa, que bonita! É da hora, é da hora aí dentro. Uau! Gatíssima! Não tem esse cabelo no começo do jogo. Por que ela tem esse cabelo? Eita! Chioca! Obrigada por me seguir. Valeu, valeu. E aí, será que é muito forte o bicho dela? O nível é... Que nível não mostra? Não sei. Meu Deus, é muito forte. Cê é louco! Cê é louco! Como que eu faço pra ir embora? Não, não, não. Não tem como desistir do desafio? É, então. Devia perder. Pera aí, deixa eu ver. Return to title? Não. Caralho, será que só tem esse eu morrer? Não, não. Minha ali, vamos ver. Minha ali, vamos ver. Minha ali. Será que... Nossa, espero que se morrer, você me brinca todos os itens. Sim. Será que pra de volta? Não tem. Ah! 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 Vou pra casa Seguiu? Nossa, eu perdi tudo Não Ah, eu não tinha muita coisa Ah, não tinha Mas eu não queria perder tudo Ah, eu não tinha muita coisa